Olá, estamos aqui para mais um programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil e do Rio de Janeiro, a Comissão de Direito Internacional, com a Alerje, a TV Alerje, trazendo temas do direito internacional como um todo. E hoje nós vamos tratar do Dia Mundial Humanitário, um dia muito importante, instituído pela ONU em 2008, para lembrar a importância de todos aqueles que dedicam a sua vida à causa humanitária. E para isso nós trouxemos aqui a deputada Renata Souza e também a Flávia Camilo, que é gestora da Cruz Vermelha. Sejam bem-vindas para esse debate. Vamos começar aqui com a nossa deputada, nossa querida deputada Renata Souza, sobre este tema. A importância de nós registrarmos no dia 19 o Dia Mundial Humanitário por todas as pessoas que dedicam a sua vida a esta causa. Entre elas, a senhora deputada. Seja bem-vinda e tenha palavra. Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Essa é uma data que a gente rememora também tragédias, né? Como foi a morte aí do Sérgio Vieira naquela situação de conflito ali em Bagdá. Então é importante a gente recuperar também nessas crises humanitárias aqueles defensores e defensoras que estão no território, né? Então, nesse sentido, é importante esse debate. E lembrar também que o Rio de Janeiro e o Brasil em si recebe também debates importantes com relação às crises humanitárias. Vídeo o que acontece em Roraima, por exemplo, com muitos venezuelanos chegando ao Brasil por ali. A gente tem no Rio de Janeiro hoje também um chamariz para muita população que vem refugiados, enfim, de países em guerra, mas também de países em conflitos civis, né? A gente tem aqui uma grande comunidade angolana. Eu que sou da Maré, nós temos recebido frequentemente refugiados que vieram lá atrás da Guerra Civil de Angola e que se estabeleceram na Maré. Hoje, na Maré é um dos principais epicentros de angolanos na cidade do Rio de Janeiro. Então, é importante que a gente possa olhar essas crises humanitárias no mundo e como elas refletem no Brasil e em estados como o Rio de Janeiro, que é um grande chamariz também, né? Eu perguntava aos angolanos da Maré por que eles vinham para o Rio e eles falavam ah, porque a gente assiste às televisões, né? Num país onde a língua é portuguesa, assistir à televisão, as novelas, enfim, tem todo um encantamento também com o Rio de Janeiro. Então, eu acho que desse ponto de vista, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, por se apresentar também como um chamariz, são lugares onde a gente precisa estar atento a esses debates. Para além disso, me preocupa muito a situação dessas pessoas nos territórios, né? Por exemplo, a gente teve uma tentativa de criminalização grande dos angolanos na Maré porque saiu na imprensa que esses angolanos estavam ensinando táticas de guerrilhas dentro da favela da Maré. Então, ora, se são imigrantes negros que vêm de uma realidade muito cruel, de guerra civil, chegam aqui no Rio de Janeiro e ainda são criminalizados. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Isso aconteceu tem cerca de 20 anos, mas minha memória, e lá, à época, eu fazia um jornal chamado Folha de Angola e a gente tratava muito os temas relacionados à comunidade angolana aqui. E aí, das crises humanitárias no mundo e aquilo que chega de demanda para o Brasil, para o Rio de Janeiro em específico, eu também vejo que há políticas públicas pouco adequadas para aqueles que chegam de países africanos, né? Se a gente teve, por exemplo, alguma... aquela situação terrível na Turquia, quando chegaram aqui imigrantes, a gente teve uma política de acolhimento. Por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro garantiu ali que eles pudessem vender esfirras, garantiu ali todo um aparato para que eles pudessem trabalhar e também receber aí auxílio com a língua portuguesa. Mas isso não acontece com os imigrantes dos países de África. Então, até nas crises humanitárias do nosso mundo e o que reverbera nos estados do Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, há um preconceito com relação à cor da pele dessa pessoa que vem buscar ajuda humanitária. Há um preconceito com relação a quem são esses, né? São pobres, são de classe média nos países onde eles viviam. Então, isso demonstra que a política pública, ela ainda não está a contento de receber bem essas pessoas que vêm de países com crises humanitárias terríveis. Muito bem, deputado. Assim, muito bem demarcado com os problemas que a questão tem. Lembrando que esse dia 19 é um dia que traduz isso, né? O do militante, daquele que dedica a sua vida à causa humanitária. E aí, nós temos aqui a Cruz Vermelha, que foi criada em 1863, com presença em mais de 190 países do mundo, mobilizando mais de 97 milhões de pessoas. Então, queria, sem sombra de dúvida, é uma referência histórica para todos nós, para a humanidade como um todo. Então, queria, como gestora, Flávia Camilo, que você trouxesse aqui um depoimento da importância da mobilização das pessoas em torno da causa humanitária da cruz vermelha. Primeiro, agradecer, né? Estar aqui, trazer a bandeira da cruz vermelha é algo que realmente conforta o nosso coração, nosso coração de voluntário. Nós não poderíamos existir, né? A cruz vermelha não existiria, foi assim que ela foi criada, através de pessoas que realmente lutam pela causa, que trabalham conosco voluntariamente. Eu tenho voluntários de várias formações, né? Desde advogados, dentistas, pessoas com escolaridade ou não. E eles são realmente a força motriz da nossa instituição. A senhora estava falando sobre a questão de refugiados, né? Realmente é uma verdade. Nós temos os africanos do Congo também, né? Da África, em geral, como um todo. Estamos recebendo muitos, muitos, mas uma quantidade muito grande de venezuelanos, nós já sabemos, né? Mas o pessoal da Ucrânia, né? Da Ucrânia e da... Também temos russas. As russas estão vindo, recebendo aqui o apoio para vir parir os seus filhos aqui no Brasil. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas elas estão... Elas estão vindo parir os seus filhos aqui. E quando bate qualquer... E nós temos um caso muito específico, que é o de uma venezuelana, que se ela tivesse formação aqui no nosso país, ela teria todos os graus de formação, né? Teria pós-graduação. Infelizmente, hoje, pela questão da desigualdade do diploma, ela não consegue clinicar. Ela é uma médica formada, que teria todas as especializações possíveis, mas ela não consegue a dignidade de trabalhar na sua profissão. Nós temos essas questões, assim, bastante tristes, né? E é uma dificuldade muito grande para que essas pessoas, elas consigam se reerguer. Reerguer no sentido de conseguir tirar a documentação, se adequar. Eu imagino que a cultura é totalmente diferente, por mais que nós, brasileiros, nós somos muito acolhedores, né? Mas existe uma diferença de cultura. Por exemplo, no Congo, é muito normal que as mulheres, quanto mais filhos, elas tenham, melhor é, nós temos uma atendida nossa que ela tem 20, se não me falha a memória, 20, ela não chega a ter 28 anos, ela já tem 7 filhos. E ela deixou o esposo faleceu numa guerra, né? Numa guerra civil lá no confronto, no embate, ela veio com essas crianças e aqui teve um outro companheiro e ela estava feliz porque ela estava grávida do oitavo filho. Então, a gente realmente tem uma dificuldade. Quando essas pessoas vêm até a Cruz Vermelha solicitar ajuda, elas não querem só um quilo de arroz, um alimento, uma roupa. Elas querem a dignidade delas de volta, né? Muitas, como eu relatei, já tinham toda uma vida profissional formada e elas querem isso, exatamente, voltar a trabalhar, ter dignidade, né? A gente sente assim, tem algumas pessoas muito reticentes quando nós damos qualquer doação e receber aquela doação. E a gente tenta fazer com que a a doação, ela não seja algo agressivo, né? Porque acaba se tornando algo agressivo para elas. Não por nós, né? Mas por quem está recebendo. Porque sabe que está recebendo aquilo porque está numa situação de dificuldade. Então, o trabalho hoje da Cruz Vermelha consiste não só em atender os refugiados, mas qualquer ser humano que esteja em dificuldade, né? Em vista de estúdio alimentar, em dificuldade por não ter uma moradia. Hoje nós temos, após pandemia, uma quantidade muito maior de população. A senhora deputada com certeza sabe disso. Uma população de rua aumentou muito. Nós começamos agora um projeto, semana passada, dia 17, e foi muito bonito. Foi a dança com os idosos, na verdade, um clube da terceira idade, porque nós descobrimos, através de estudo, né? Porque o nosso setor de psicologia é muito forte e descobrimos que os idosos que aqui vivem ou vivem solitários, né? Um idoso por casa ou quando não vivem com seu par. E eles têm dificuldade em se relacionar. Eles vivem na solidão, né? Não é uma solitude, sim uma solidão forçada. Então, nós estamos trazendo esses idosos para dentro da nossa sede para que a gente possa dividir experiência. Eles começaram a dançar conosco. Queremos começar a passear com esses idosos, né? Porque a gente também resgate dentro deles a vontade de viver. Olha, muito bem, assim, são inúmeras as atividades e ações que a Cruz Vermelha desenvolve. Nós tomamos conhecimento disso, assim, pela história que tem, né? Uma história por mais de 100 anos e que é um parâmetro para todos nós nessa questão, deputada. Na questão desse dia, dia 19, que é o Dia Mundial Humanitário. E que quer reconhecer, ou que pretende reconhecer, as pessoas que dedicam a sua vida à causa humanitária. E aí, a deputada, que é hoje uma parlamentar inserida na agenda da mulher diretamente aqui nesta casa, né? Queria que trouxesse para a gente, então, as mulheres e a sua causa, as suas causas, enquanto pessoas que dedicam as suas vidas às causas humanitárias. E aí, nós temos muitas que poderíamos aqui mencionar, mas queria que a deputada trouxesse esse relato para a gente agora, nesse momento. Bom, eu acho que as mulheres, né? Não à toa estamos com uma aqui da Cruz Vermelha. As mulheres, elas têm esse campo do cuidado muito específico e, portanto, elas, muitas vezes, estão na linha de frente das causas humanitárias. Mas não só isso também. Também são as mulheres as mais impactadas diante das crises humanitárias. Não à toa, você acabou de citar das mulheres russas que estão vindo para o Brasil e para terem seus filhos aqui. Isso, sem dúvida nenhuma, é um tema que não só as mulheres devem estar debruçadas, como também a política pública em si, que tem aí a sua maioria de homens fazendo. Então, nesse sentido, o nosso papel, em especial, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, é entender quais são os impactos dessas múltiplas violências, que pode ser desde a violência do braço armado do Estado, dentro da favela e da periferia, onde os filhos dessas mulheres são assassinados, né? Mas também pode ser desde o momento em que ela não tem, assim, um atendimento adequado na hora que está parindo. Então, a violência obstétrica é uma realidade. Então, o Rio de Janeiro hoje, junto com São Paulo, são os estados que mais têm feminicídio no Brasil. Então, essa mulher que, ao mesmo tempo, cuida, ela também é vítima de processos sociais que ignoram a possibilidade da dignidade humana das nossas mulheres. Então, os impactos de todas as violências estão na vida dessas mulheres, está no corpo dessas mulheres, isso causa um adoecimento psíquico sem precedentes. Então, a gente tem aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher uma preocupação em especial. E aí eu não poderia deixar de dizer da mãe Bernadette, né? Uma mulher quilombola de axé que foi assassinada no quilombo, em Salvador, e ela sempre foi uma lutadora pela possibilidade de ter terra, de ter o quilombo reconhecido e a terra quilombola titulada, mas também a violência contra as mulheres na política é enorme. Então, eu considero o assassinato de mãe Bernadette também um feminicídio político, assim como eu considero o assassinato de Marielle Franco. Então, essas mulheres são impactadas de diferentes maneiras e, portanto, a Assembleia Legislativa, o poder público, precisa se ocupar da vida dessas mulheres. E, para sempre, serão lembradas, porque são mulheres que dedicaram as suas vidas a causas tão necessárias e indispensáveis para o mínimo civilizatório, para o mínimo daquilo que a gente entende enquanto uma sociedade civilizada, um Estado de direito e democrático. Bom, a gente vai terminando aqui o primeiro bloco, trazendo questões importantíssimas nesse dia 19, que é o Dia Mundial Humanitário, e que discute essas mulheres, homens e tantos voluntários que se dedicam à causa humanitária, à causa dos direitos de todos nós, seres humanos. Aguarda aí que já voltamos para o segundo bloco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto